Olá minhas amadas, então o vídeo de hoje o título fala sobre topo de bolo, eu vou mostrar para vocês como fazer topo de bolo, mas na verdade eu vou aproveitar esse vídeo vai ter um conteúdo rico para você no sentido, a mesma técnica que você pode usar ou usa para fazer o topo de bolo, essa mesma técnica você usa para fazer diversos do Scrap Festa, do Personalizados. Então vamos entender sobre o que nós vamos falar. Há muito tempo eu estou para fazer esse vídeo, há muito, muito tempo, eu nunca parei, nunca tirei o capricho de lá e gravar esse conteúdo. Como agora eu tenho esse material em mãos e é tendência o topo de bolo, isso aqui eu estou mostrando para vocês um topo de bolo totalmente, vou botar aqui na parede lisa que eu acho que fica melhor, né? Assim, um topo de bolo simples, planificado, nada demais. Como a tendência atual é o topo de bolo, então eu vou aproveitar e falar sobre essa técnica que você coloca as bordas maior, coloca sobreposição, aqui nós temos duas sobreposição, o papel preto e o papel dourado. Esse aqui, por exemplo, eu já tenho três sobreposições, eu tenho o preto, o dourado e o branco e um volume só de fita banana. Vamos lá para a gente entender o que a gente está falando. Eu vou mostrar para vocês, eu vou filmar agora a tela do meu computador. Eu vou mostrar como eu faço no CorelDRAW e como você pode fazer no Estúdio Silhouette, ok? Vou te mostrar das duas formas. Vou usar esse exemplo do Guto 20 aqui, vou mostrar como eu faço no Corel, para quem trabalha com Corel, quem conhece um pouquinho, e vou mostrar para quem quer fazer no estúdio. Eu, particularmente, gosto muito mais no Corel. Aí, eu quero te falar que essa mesma técnica, por exemplo, ó, esse personalizado de luxo aqui com a idade da criança, é a mesma técnica lá do topo, que você coloca uma borda que serve como tapete, né? Uma base embaixo, ó. O tapete do ScrapFest, sabe o tapete que contorna a tagzinha, que tem o mesmo formato, é essa mesma técnica, que usa-se hoje para os topos de bolo, é a mesma técnica para fazer isso. Teve um tempo que eu fiz esse projeto do I Love Scrapbook, e o pessoal me escreveu na época perguntando, ah, como eu faço, como eu faço? Eu já fiz essas xicrinhas para um chá de bebê, de uma bebê chamada Olivia, e a gente fez desse jeitinho, escreveu Olivia nas xicrinhas, assim, com esse mesmo estouro, com essa mesma borda, com esse mesmo tapete, que tem o formato do tag. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês também, vou fazer um vídeo, vou te mostrar na mão agora, depois lá no computador, você vai entender. Como é que essa bonequinha está em pezinha, como é que o nome Isis tem a borda certinha e está em pezinha, olha ali, o nome está em pezinho, e a bonequinha está frente e costas, olha isso, ó. Isso é um acabamento fantástico. Então, eu trouxe aqui, ó, em seguida, antes de eu ir para a tela do computador, eu vou mostrar num vídeo próximo os topos de bolo, e vou mostrar essas caixinhas também, que eu disponibilizei lá na loja já, os moldes e os papéis digitais. Esse aqui é um dos papéis que eu disponibilizei, deixa eu só pegar aqui para te falar. Ó, em seguida você vai ver os papéis, ó, são esses papéis, esses arquivos de papéis digitais aqui que eu disponibilizei lá para você. Como é que o número 20 para em pezinho e ele está para frente e para trás? Então, vamos lá. Falando do 20 agora para começo. Você vai observar que eu vou fazer agora na tela, eu vou digitar o número 2 e o número 0, vou aproximar o 0 do 2, senão ficaria o 2 e o 0 avulso, assim. Vocês estão vendo que eles estão unidos, eu vou te mostrar como que a gente faz para colocar unido. E ainda, ó, como que ele é frente e verso? Porque depois que você faz o 20, você espelha o desenho, você duplica espelhando. Ó, ele está aqui e aí eu dupliquei, quando eu dupliquei espelhando, virou o 2, ó. Tem que ser sempre duplicado, espelhado do mesmo. Então, eu vou juntar, ele vai ficar dourado, frente e verso. E o segredo para parar em pezinho está aqui, ó. São duas linguetinhas e cada, a gente cola até a lingueta. Na lingueta a gente não cola. E uma lingueta a gente joga para um lado e outra para o outro, ó. É isso que vai fazer ela parar em pé. E essa linguetinha, ela ainda é colocada dentro de um outro tagzinho que tem uma fenda. A gente coloca assim. Primeiro de tudo, eu colo aqui, ó. Depois que estiver coladinho ali, você transfere para o objeto que você quer. Seja com boneca, seja com número, seja com nome. Esse aqui é o segredinho, tá? Colar bem os dois e virar uma papeleta para cada lado. Você percebeu, olha só. Deixa eu falar algo. A fenda não está centralizada. Por quê? Porque quando você cria o projeto, você tem que imaginar, ó. Que você vai colocar uma papeleta. Deixa eu tirar uma aqui só para ficar mais fácil. Eu tenho uma papeleta que vai ter a largura do número. Só que a lingueta, ela está para o lado de cá. Então, eu trouxe a fendinha também para o lado de cá. Ó, ele fica alinhadinho e bem centralizadinho na lingueta. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, a respeito... Lá no curso de Scrapfest, eu tenho um curso online disponível, eu deixo o link aqui para vocês depois, eu tenho muitas alunas nesse curso. E é um curso de Scrapfest que eu falo assim, ó. Não faça mais do mesmo. Faça uma coisa diferente. Quantas mil vezes você já viu personalizado do tema bosque, enfim, seja o tema que for, aquele triângulo com o topo da árvore, com a copa da árvore. Aquela... É um triangular, né? Um cone. Não é cone. Enfim, aquele personalizado triangular. E aí eles simplesmente colam a copa da árvore. Essa árvore aqui, ó, ela foi totalmente idealizada por mim. Essa árvore, eu vou fazê-la com vocês hoje. E o meu intuito é te mostrar como você cria algo diferente, não fazer mais do mesmo. Primeiro o projeto, você tem que saber o tamanho que você quer. Eu tinha uma referência, que era o tubete. Essa copa tinha que ser maior do tubete. Olha aqui o tamanho da árvore, olha que amor essa árvore. Ela é um luxo essa árvore. Aí, eu vou... Você vai ver como é que eu fiz. Eu nem lembro como eu fiz, já faz um tempão que eu fiz. Mas eu puxo um desenho pra colorir. E eu vou criando em cima do desenho pra colorir. Eu vou criando o objeto. Depois eu vou tentar mostrar isso aqui. Acho que eu ainda vou me lembrar como é. O que mais eu queria falar pra vocês? Tamanhos. Você precisa ter noção de tamanho. Ah, Angela, eu tenho uma caixinha desse tamanho. O 20 poderia ter ficado desse tamanho? Poderia ter ficado desse tamanhico? Como é que... Angela, como é que tu sabe o tamanho que tu quer? Projeta, gente. Rabisca num papel. Recorta. Coloca em cima e coloca. Comece a imaginar. Pega uma régua antes de mais nadar. Eu acho que eu vou querer desse tamanho. Aí, quando você vai pro core, ou quando você vai pro estudo silhuete, você já tem uma noção do tamanho. Nada se cria do além. Assim, né? A gente tem que ter uma noção. Tem que partir de alguma coisa. Por exemplo, olha aqui que amor. Ficou centralizado. A bonequinha e o nome Isis ficou padrão. Assim, harmonioso. Ali, vocês estão vendo que tem um tapetinho embaixo que segura tanto a bonequinha quanto o nome Isis. Olha, tem esse tapete embaixo. E o nome Isis e a boneca tem essa mesma lingueta que vira pros dois lados. Por isso que para em pé, bonitinho. Tá aqui, perfeito. Há meses do mesmo jeitinho. Ok? Dá uma olhadinha no vídeo onde eu mostro de perto os topos. Ah, falando em topo. Eu vou deixar na descrição do vídeo umas alunas minhas do curso de personalizados que já estão fazendo alguns topos. Se vocês quiserem encomendar, fica ali a dica delas. Mas deixa eu comentar algo com vocês. Tudo evolui, né? Tudo evolui. Esse topo de bolo, ele nasceu, eu acho que finalzinho de 2017 pra 2018 já se via alguns topos de bolo. E era aquela coisa básica, como eu fiz aqui, ó. Um plano e nada mais que isso. Tem uma menina no Instagram, eu não a conheço, não tô aqui fazendo propaganda pra ela, mas não posso deixar de te falar. Que eu amo... Deixa eu lembrar, meu Deus, eu olhei ontem à noite o nome dela. Eu não vou lembrar o nome do Instagram. Eu vou escrever aqui pra você, ó. O nome do Instagram dela. Dê uma olhada depois no Instagram dessa menina. Os topos de bolo dela são obras de arte. Tudo de papel. Ela fez uma parceria muito linda com uma boleira, uma artista de bolos, bolos lindos, assim, comestíveis, e ela decora o bolo com um topo. Mas os topos dela não são simplesmente os topos, gente. Tem harmonia. É isso que eu quero instigar a você. Tem harmonia. Não faça mais do mesmo. Também não copie a menina. Olhem que tem profundidade. Tem harmonia de tamanho. Aquilo enche o bolo. Aquilo valoriza. Não é uma coisa espetada, assim, perdida. Não tem... Tem uma construção. Então, muito bem. Vamos, então, pra aula na tela do computador. Eu vou te mostrar o videozinho dos processos antes. Se você curtiu esse vídeo, dê um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não deixa de ficar sempre olhando as novidades. Beijo no coração. Vou te mostrar detalhadamente, então, o topo. Aqui é um papel metalizado dourado. Ele tem relevo aqui, ó. É a fitinha banana. Então, aqui nós temos duas camadas. A preta e a dourada. Atrás, eu colei esses dois canudinhos. Aqui vocês notam que eu tenho dois tamanhos, ó. Eu precisei fazer dois pro dia da festa. Um pra de manhã e um pra de noite. E aí, o primeiro que eu fiz foi esse maior. Aí, eu achei que ficou grande demais, porque o bolo da noite seria estreito e alto. Aí, eu refiz esse aqui. Com menos centímetros. E aqui, eu quero te mostrar uma coisa agora. Esse aqui, eu fiz breve pra uma amiga. Nós vamos num café colonial agora à tarde com ela. Eu tenho três camadas, mas só uma é relevo, ó. O papel perolado. O papel metalizado. E aqui, o papel color plus de cima, ele só é colado. E aqui, uma fitinha, uma florzinha que eu coloquei a bolsa. Mas eu quero te mostrar, eu acho que aqui você tá conseguindo perceber. Deixa eu virar aqui pra ver se tu vai... Assim, ó. Você tá vendo umas imperfeições aqui, ó. Nas letrinhas. Vou te mostrar o que que é isso. Quando você escolher papel, cuide pra escolher papel. Ó, esse aqui, ele é frente e verso. Porém, ele é um papel branco. A massa dele é branca, ó. Quando você corta, a massa é branca. Aí, se a sua silhuete não estiver cortando 100%, vai ficar com aqueles cantinhos esbranquiçados. Diferente de um papel como esse, ó. Que você corta e você vê a massa dele é na mesma cor. Então, sempre que você tiver o papel já tingido na massa, o efeito visual fica melhor. Não fica com esse acabamento que eu achei ingrato, assim, ó. Esse acabamento, ó. Ficou vários pontinhos esbranquiçados. Vou te mostrar mais de perto os detalhes do papel. Então, o papel que eu fiz estes personalizados, ele é uma coleção que já vem pronta dessa marca. Tá? Então, aqui dentro... Vou tentar abrir aqui pra você ver. Ó. Tem uma folhinha sozinha. Vou ter aqui o tempo A. Tem vários efeitos geométricos. Deixa eu tentar. Ó. Tem o tempo A de outro tamanho. Tem esse com efeito dourado. Tem muitos papéis lindos aqui dentro, olha. Esse é o modelo. Ó. Esse modelo aqui, por exemplo, é exatamente o modelo da versão preto e branco. Então, esse é um kit que você compra pronto, ó. Esse já é um outro modelo de geométrico. Esse já é um outro modelo com folha dourado também. Então, isso é um kit que você encontra pronto, metálico, dessa marca. Mas, eu fiz, e tá lá na loja pra vocês, eu fiz uma coleção de papel digital preto e branco, ó. Este, 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 e estes dois, que eu até já cortei as pecinhas pra mostrar pra vocês, ó. Esse papel aqui é da coleção que já tava pronto. Esse aqui é da coleção que eu imprimi agora, ó. É um dos seis papéis digitais, é esse. Olha aí, não ficou perfeito? Aqui, da mesma forma, ó. Esse é o preto da coleção. E esse aqui é o papel que eu acabei de recortar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, se você não tem a opção de comprar o kit de papel de scrapbook importado, você pode comprar esse kit com seis tipos de estampa. E pense se for algo feminino, dá pra colocar uma fita vinho, uma fita Tiffany, né? Tipo, pra quem faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, fica lindo esses papéis preto e branco com um toque colorido, com uma fita de cidim, com chatom, eu acho que dá pra valorizar bastante. Muito bem, vamos iniciar. Aqui eu tô no córeo. Primeira coisa, você precisa saber o tamanho que você deseja, e agora nós vamos pra escolha da letra. Então, você digita o nome que você desejar. Quando você clica e pega o canto aqui, você tá vendo que tem seis pontinhos, né? Se você pegar o pontinho do canto, você amplia e reduz proporcionalmente. Então, aqui eu tenho um nome, você clica duas vezes com o cursor em cima, você seleciona. E nós vamos agora escolher a letra. Vou tentar trazer aqui pro ladinho, porque aqui nós vamos abrir a opção de letras. Então, observe que conforme a gente vai mexendo aqui no mouse, ele vai trocando a letra do ladinho, né? Digamos que você... Ah, eu acho que eu gostei dessa. A minha sugestão é sempre assim, ó. Escolha uma, deixa ela e vamos colocar outras opções aqui embaixo. Você aperta no teclado a tecla mais. Mais. Quando você apertar a tecla mais, ele tá dando um errinho assim, não sei o que que é isso. Deixa eu fazer um ctrl z. Vou apertar de novo. Quando eu apertar a tecla mais, ele duplica, ó. Aí você tira de cima, tem um segundo em cima, tá? Seleciona novamente e vem aqui e escolhe a letra. Bom, a letra que eu escolhi pra essa fonte do Augusto, a fonte que eu escolhi pra fazer esse projeto, foi a fonte Bernadette. Segura em cima, traz pra cá, seleciona aqui, deleta. Opa, deixa eu selecionar com essa outra aqui e deleto tudo. Muito bem. Aqui está a letra que eu havia escolhido. Vou tirar isso aqui pra baixo, só um pouquinho. Vou levar isso aqui pra vocês entenderem o seguinte. Observe que conforme eu vou ampliando ou reduzindo aqui no canto, aqui vai se movimentando, ó. Aqui nós estamos com 15.4 centímetros. Eu quero isso aqui mais ou menos com 20. Ó, vou puxar. Não se esqueça que nós estamos trabalhando agora na letra de dentro, que ela é a menor, depois ainda vem a borda. Então, na verdade, vai ficar com 20 e meio, mais ou menos, depois. Mas eu quero isso aqui com 20. Então, puxo até que mais ou menos, ó, fique em 20 centímetros. Trago essa letra aqui pro meio. E vou tentar, antes de fazer qualquer coisa, vou pensar, porque eu gostaria, né, tem um planejamento, um rabisco. Eu queria o número 20 aqui embaixo. Então, faça o número 20 individualmente, não grudadinho na letra lá, tá? Vem aqui e aqui também nós vamos escolher a fonte. Nem sempre, ah, deixa eu trazer de lado pra vocês entenderem. Nem sempre a fonte da escrita é a mesma que a gente vai escolher pro numeral. Eu geralmente escolho outra fonte. É muito raro eu gostar da mesma. Se eu não me engano, vamos tentar levar pra cá. Deixa eu ver se eu lembro a fonte que eu escolhi. Você vai fazer do mesmo jeito, vai tentando. Deixa eu ir aqui pra ver se eu lembro dessa fonte. Ok, a fonte que eu havia escolhido pro Guto é essa Centuri. E ainda dentro do Centuri tinha uma opção aqui, ó. Essa Negrito. Essa foi a fonte que eu escolhi. Visualmente eu fui mexendo aqui, ó, pra ter noção, né? Gostei. Agora eu vou explicar pra vocês como aproxima um pouquinho o zero, ó. Porque ele tá muito afastado. Você clica nesse segundo ponto aqui em cima, ó, da flecha. E aqui, ó, você traz o zero mais pra perto um pouquinho. Clica lá na seta e tudo resolvido. Agora eu faço o seguinte. Eu seleciono tudo. Venho aqui no cantinho da minha tinta e tiro toda a tinta preta de dentro. E ainda clico com o lado direito do mouse e seleciono só o contorno. Tá aí só o contorno. Só que tudo tá solto, ó. Isso tá solto, que tá solto. Aí nós vamos juntar tudo e nós temos que tirar. Vou dar um F2 pra ampliar aqui, ó. Nós temos que tirar esse efeito aqui, ó. Porque senão vai ficar tudo cortado. Eu seleciono a palavra. Eu dou um CTRL, eu seguro a tecla CTRL... Q. Eu tornei ela em curvas. E ainda com o CTRL apertado eu vou dar um CTRL K pra separar tudo. Então a letra O tá separada da letra T, tá separada da letra U. O que que eu faço, ó? Eu seleciono a letra O. Observe que eu não tô selecionando o meio, né? Selecionei a letra O. Seguro o CTRL e seleciono a letra T. Perdão. Seguro o SHIFT, ó. Aí eu seleciono as duas. Eu venho aqui em cima, ó. E dou um SOLDAR. SOLDei as duas. Tá vendo que desapareceu? Com ela pronta, seguro novamente a tecla SHIFT. Clico na outra letra. Vou lá e soldo também. Ok. As três soldadas. Mas observe que olha só. Observe o miolo da letra O. Ele não tá junto, ó. Vou dar um CTRL Z aqui pra ele voltar no mesmo lugar. Nós temos que soldar todo o conteúdo. Eu seleciono tudo. E venho aqui, ó. Pronto. Eu juntei tudo numa coisa só. Eu posso movimentar que ele é tudo uma coisa só. Venho aqui pra letra, pro numeral 20. CTRL Q, CTRL Q, CTRL K. Selecionei tudo. E vou... Ele não tá junto, né? Mas eu vou aqui... Vou deixar ele soldadinho já em curvas. Ok. Ele é uma coisa só. Aqui, como eu fiz o contorno... Vamos lá. Tem momentos que você vai fazer o contorno separado. Mas observa que o preto aqui, ó. Vou dar um F2 pra aproximar. Observe que o preto é uma coisa contínua. Que ele une a base. Ela tá toda unida, ó. Vou te mostrar como é que eu faço isso. O Guto tá aqui. Eu vou virar essa página pra ficar melhor. Vou trazer aqui. Puxo pro meio pra ficar melhor pra você entender. Aqui, agora, eu faço o seguinte, ó. Com tudo selecionado, eu venho aqui nesta aba e venho na opção contorno. Com a opção contorno selecionada, eu vou clicar aqui na letra e vou puxar o contorno pra fora. Pera aí. Ó, eu vou puxando e você vai notando que vai... Opa! Bom, com tudo selecionado, a gente vem aqui na opção contorno. Pega o contorno. E nós temos que... Por que que tá separado? Trouxemos pra cá, vamos selecionar. Estamos com tudo selecionado, né? Está tudo grudado, ó. Tudo é uma coisa só. E nós vamos aqui na opção contorno. E vamos puxar o contorno, ó. Pode notar que começa a vir... Pega um pontinho e vai puxando o contorno pra fora. Vou fazer de novo, tá? Contorno Z pra voltar. Pega um desses pontinhos que aparece aqui, ó. Poderia pegar aqui pelo O, ó. Vou puxando pra fora. Vou puxando pra fora até o momento que ele começa a aparecer, ó. Eu solto aqui e trabalho aqui, ó. O que que eu faço? Eu escolho a opção Arredondar Cantos. E escolho aqui... Esse do Guto foi 4 milímetros. 4 milímetros de contorno, tá vendo? Ó, já deu 4 milímetros de contorno. Eu vou clicar na seta. Clico fora. Não tem nada selecionado. Agora você vai vir com o lado direito do botão do mouse aqui. Vai clicar e vai aqui, ó. Separar grupo de contorno. Separou. Então, aqui nós temos algo que é o contorno preto. É aquele contorno preto. Vou separar aqui pra você ver, não? F3. Contra o outro, desagrupar. Ó. Nós temos aquele mesmo efeito lá. O preto, ó. Tá aqui. Então, agora... Deixa eu botar isso de lado. Então, aqui nós temos o que nós vamos cortar de dourado. E nós temos aqui o que nós vamos cortar de preto. Eu vou botar essa página maior pra ficar interessante. Pra ter que trabalhar. Ó. Aqui. E aqui. Agora fica opcional o seu. Se você vai querer que isso corte, que isso vaze aqui dentro, ó. Como tá vazado ali. Se o zero você vai querer que vaze como está vazado ali. Ou não. Caso você não queira, porque tem momentos que a gente não quer esses pedacinhos pequenininhos. Você seleciona o elemento. Vem aqui nesta ferramenta de forma. Dá um F2. Aproxima bem. E só seleciona os pontos que você quer cortar fora. Ó. Cuida pra não selecionar outros. Eu vou tentar fazer assim, ó. Vou fazer aos pouquinhos pra te ajudar. Existe uma maneira mais fácil, mais prática, mas eu vou te ensinar dessa forma. Aí você deleta o que você não quer. Selecionando os pontos, ok? Então, eu vou dar um Ctrl Z, porque no meu caso eu quero que corte tudo. Bom, qual é o segredo que eu faço agora pra enviar pra silhuete? Eu pego esse elemento, eu dou um Ctrl E, seguro a tecla Ctrl, Ctrl E pra exportar. E eu vou, aqui dentro do provisório mesmo pode ser, eu vou colocar assim, ó. Guto. Vou só colocar Guto. Você no meio da... Ó. E o segredo é você escolher a opção DXF. Essa opção DXF você corta tanto na escancute quanto na silhuete. Dá um exportar e um ok. Ok, o nome Guto pra cortar no dourado já tá exportado. Seleciona a outra, o outro elemento. Eu sempre exporto separado, tá? Ctrl E pra exportar novamente. E eu vou colocar tapete Guto. Ou borda Guto, que você chamaria melhor. DXF e exportar. Ok, tá exportado ali então. E aí é só você... Deixa eu abrir aqui a silhuete. O estudo silhuete. Eu vou fazer o mesmo lá na silhuete pra você analisar. O que eu queria também registrar é assim, ó. Se... Deixa eu fechar isso aqui. Fecha, meu bem. Tá processado. Se você... Muito bem. Aqui já tá o silhuete aberto. O DXF você importa na silhuete. Vou aproveitar que eu tô gravando esse vídeo e já vou falar. Você coloca em arquivo. Abrir. Eu vou lá na tela pasta provisória. Tá aqui o Guto que eu acabei de exportar. Então, eu dou um abrir. Ok. Meio mesmo. Está aqui. Seleciono tudo. Agrupo. Trago pra cá. E esse eu vou cortar no dourado. E o outro da mesma forma eu vou cortar no preto. Então, seria dessa forma. Agora nós vamos fazer aqui. O mesmo projeto que eu fiz lá no Corel. Nós vamos fazer aqui. Eu não tenho paixões por fazer isso aqui, mas é possível também. Você escreve o nome, clica fora. Se clicar de novo e puxar no canto, como eu te mostrei lá no Corel, vem padrão, proporcional. Nunca puxe por aqui ou por aqui, né? Sempre no cantinho. Deixa eu desfazer. Tá ali o nome Guto. Então, com ele selecionado, você vem aqui na opção fonte. Como eu sei, já pra nós não perder tempo, como eu sei que a fonte é a fonte Bernadette, a gente já vai direto pra fonte Bernadette. Ó, tá aí. Eu vou ampliar isso pra te mostrar como a gente faz. Ó, aqui você vai selecionar tudo. E vai vir aqui, ó, em fundir as formas. Ó, é um clique só, você fundiu tudo. Tá vendo? Ó. Agora, deixa eu só demonstrar uma coisa. Deixa eu dar um desfazer aqui. Nesse caso aqui, eu... Fundiu e o G é separadinho mesmo. Tem casos que a gente precisa puxar a letrinha aqui, ó. Eu tô mexendo na setinha do teclado. Puxar pra cima, pra sim, ele fundir até a letra G, entendeu? Eu não quis fazer isso. Eu quis deixar a letra separada. Vou desfazer aqui só pra vocês entenderem. Mas é assim, ó. Sempre os contornos têm que se sobrepor. Deixa eu aproximar aqui pra você entender o que eu tô falando. Pra fundir, uma coisa tem que sobrepor a outra. Que seja milímetros aqui, ó. Que seja um tisquinho de nada. Mas, sobrepondo, ele vai soldar. Deixa eu voltar aqui, pra ter a forma real. Então, o segredo... O segredo é que... Opa! Não precisava ter tanto desfazer, né? Ok, aqui tá a forma real. Eu gosto de selecionar tudo e unificar aqui, ó. Tá? Aí a gente consegue movimentar. Então, esse é o primeiro guto. Não há necessidade de eu colocar o 20 aqui, né? É o mesmo procedimento que a gente fez lá no Corel. Coloca o número, amplia até quando quer. Solda, coloca o contorno. Ok. Eu quero mostrar agora pra vocês como você amplia aqui. Como você coloca a borda. Você vem aqui nessa estrelinha, ó. Você desloca. Aqui também tem a opção. Canto arredondado, pra ficar mais bonitinho, mais arredondinho. Ou canto arredondado, ou canto quadrado aqui, ó. Tá com quatro milímetros. Eu vou colocar... Aliás, tá com dois, eu vou colocar com quatro. Tá aí, ó. Da mesma forma, o material tá ali, ó. Já tá separado. E está prontinho o teu... Aí, aqui tu corta no preto, aqui tu corta... Você corta no dourado. Ok? Então, é assim que funciona, inicialmente, essa ampliação. Te mostrei do guto e eu vou agora te mostrar como é que eu faço aquele 20 espelhado. E te mostro também, na sequência, aquela árvore que eu prometi no vídeo. Ok? E vamos falar agora, então, do numeral, né? Eu vou fazer, novamente, o 20, que já tá pronto. Aqui, já trouxe pra você ver como é que é. Vou colocar o número 20. Não faço ideia de que fonte é essa. Não me recordo. Deixa eu ver se é uma Arial Black. Arial... Não, também não é. Aqui, o procedimento é o mesmo, tá? De você ir escolhendo a fonte, se quer uma fonte arredondada. Ai, que cruz! Sai daí! A letra abre lá, aqui em cima. Arial. Vou escolher essa aqui, tá? O procedimento aqui é o mesmo, ó. Só que eu vou começar, nós temos que juntar o... Então, assim, ó. Você vai querer descobrir a altura, né? Você vai puxando aqui, vai descobrindo a letra lá. Digamos que eu quero com 5 centímetros, mais ou menos. Tá lá, ó. 5 centímetros. Só que eu tenho que juntar esse 0 da letra 2. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu seleciono... Eu tiro o pintado de dentro com o lado direito do mouse e coloco o contorno. Tá aqui. Contorno. Agora, eu dou um Ctrl Q pra transformar em curvas e um Ctrl K pra separar. Tá separado o 2, ó. O 2 tá separado do 0. Nessa hora aqui, ó, eu seleciono tudo e venho trazendo com a setinha do teclado o 2 até o 0, até que ele grude do 2. Eu vou ampliar aqui pra ficar melhor pra você entender. Ó. Com a setinha eu vou aproximando. Observe que aqui já encostou, já era o suficiente, mas aqui ainda não, ó. Então, eu vou levar mais um pouquinho até o ponto de ficar grudadinho aqui, ó. Estando assim, eu seleciono os dois elementos e venho aqui na opção soldar. Aliás, eu não gosto de fazer assim porque desaparece o meio, ó. Vou dar um Ctrl Z. Eu seleciono o contorno de fora, seleciono o 2 e clico em soldar. Depois, eu seleciono tudo novamente e coloco aqui pra unificar. Então, tudo passou a ser uma coisa só, ok? Primeiro ponto do numeral tá pronto. Aí, lembra que eu coloquei essa lingueta que dobra pra um lado e pro outro? O que que eu fiz? Enfim, pra cá, da mesma forma. Peguei a ferramenta de retângulo. Coloquei aqui um retângulo que terminasse aqui, tá vendo? Ó, coloquei que terminasse. Deixa eu puxar a régua pra alinhar bem aqui, ó. Então, tá bem alinhadinho. Escolhi esse retângulo. E eu tenho que olhar pra esse retângulo. Que altura que tem esse retângulo é suficiente? Eu venho aqui, ó. Eu vejo que ele tem 9 milímetros. Tá bom. 9 milímetros é um tamanho bom. Dá pra deixar até com 7 pra não dobrar tanto. Aí fica a seu critério aqui. Vou deixar como está. Da mesma forma, selecionando esse, clica com o shift, seleciona a próxima letra. Venho aqui e solto. Ok? Soldado aí, então. Só que lembra que eu tenho o... Isso aqui tá um pouquinho fora do lugar. Eu tenho o esquema de... Até pintei aqui pra ficar melhor pra você entender. O vinco, né? Eu tenho que vincar uma lingueta pra cada lado. Então, eu puxo a régua aqui, ó. Trago nessa linha reta. Vou dar um F2 aqui e aproximar. Ó, na linha reta. Da onde tá a lingueta. E aqui, ó. Eu... Eu clico na ferramenta de mão livre. Dou um clique aqui. Opa, deixa eu ter um CTRL Z aqui que eu fiz coisa errada. Clico bem em cima da régua aqui, ó. Dou um clique. Arrasto sem fazer nada. Eu só tô arrastando pra cá. E não deixo terminar fora. Dou um clique aqui. Eu gosto de segurar o CTRL, porque daí ele vem retinho, ó. Tô com a tecla CTRL... Se eu não segurar a tecla, olha aqui, ó. Posso pôr ele aonde eu quiser. Mas se eu segurar o CTRL, ele vem retinho. Seguro o CTRL, solto. Quando eu soltei, eu gosto de vir aqui e já escolher o picote. Gosto até de colocar em outra cor. Vamos largar aqui. Vamos largar aqui. F3 vai deixando longe. Clico na seta, dou um CTRL A, apago todas elas. Muito bem. Aqui, seleciono tudo. CTRL G. No teclado, segura CTRL e aperta o G. Agrupei tudo. Tá tudo junto, ó. Tá todo mundo junto. O que que eu faço pra selecionar? Pra fazer o espelhado? Você pode apertar o sinal de mais aqui no teclado, que ele duplicou. Puxa pro lado. Eu gosto de puxar segurando o CTRL, ó. Se eu não segurar o CTRL, eu posso pôr ele onde eu quiser. Se eu segurar o CTRL, ele vem retinho, ó. Deixa o reto. Tá ali. E aqui, ó, eu dou um espelhar. Ó, espelhar horizontalmente. Tá ali. Teu 20 espelhadinho. Tá vendo teu numeral? Bom, lembra que eu falei pra vocês que essa... Essa mingueta, essa papeleta aqui, CTRL G, vou agrupar. Essa papeleta aqui, ela tem mais ou menos a largura do 20, ó. Como eu tô fazendo um outro número com outra fonte, vou fazer bem do zero com vocês, ó. Eu gosto de puxar a régua até onde termina aqui. Na verdade, termina aqui embaixo. Gosto de puxar a régua até onde termina aqui. E aí, eu vou criar essa papeletinha. Ó, eu posso espichar ela aqui. Vou criá-la do zero com vocês. Ó, eu pego a ferramenta retângulo e vou criar a papeleta. Ai, Ângela, que tamanho tem essa papeleta? Olha lá. Ó, a largura, ela é padrão. Aí, que altura ela tem? Ela tá dizendo que tem um e meio. Tá vendo? Um e meio. Um e meio tá bom? Lembra que a tua papeletinha aqui, tu botou ela com nove? Nove, mais nove pra cada lado, já vai dar 1.8 centímetros. Então, você tem que ter, no mínimo, dois. Então, nós vamos colocar aqui 2.2. Pra hora que ela vire pros dois lados... A linguetinha vai virar pros dois lados e não vai ter problema. Tá aí, preparadinho. Como é que eu vou botar nessa direção aqui, ó? Pego aqui a ferramenta retângulo de novo. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Uma linguetinha de corte afastadinha, dois milímetros, tá ali, ó. Mas onde é que é essa posição, Ângela? Onde é que é? Então, vamos lá. Deixa eu deletar ela e fazer de novo. Venho aqui na ferramenta retângulo. Eu crio ela aqui em cima, ó. Ó. Tá no tamanho certo. Pra entrar um pouquinho folgadinho, deixa um pouquinho maior. Ok? Eu quero... Deixa eu trazer ela pra baixo por enquanto. Ó, eu seguro o Ctrl. E venho com ela pra baixo na direção certa, ó. Na mesma direção. Tá vendo? Ela tá um pouco larga, ó. Fecho aqui e observo. Tá com dois milímetros. Um ponto nove. Tá bom. Com ela selecionada... Aperto a tecla Shift, seleciono este retângulo e aperto C. O C, o C, desculpa, ponto Z, aperto a tecla E. Ó, o E centraliza aqui. O C centraliza aqui, mas a gente não quer. O E centraliza na altura. Dá certinho. A hora que a gente fizer essa letrinha, vai encaixá-la pela certinho ali dentro. Vira uma pra um lado, outra pro outro, vai dar certinho. Conseguiram entender? Vamos agora falar, então, da árvore. Bom, vamos falar da árvore agora. Eu nem fui atrás da árvore que eu já fiz. Eu vou começar do zero, como se eu estivesse inventando ela agora. Primeiro, a gente tem que entender que tamanho é o tubete. Esse aqui é o nosso representativo do tubete, ó. Ele tem três centímetros de largura por doce de altura. Então, o que que eu quero fazer desse tubete? Eu quero fazer um tronco que tape ele, né? Tô aqui fazendo a grosso modo só pra vocês entenderem. O meu projeto é assim, é um tronco que vai tapar e uma copa de árvore que vai ficar aqui em cima. Mais ou menos, ao todo, essa árvore, ela teria que ter uns 16 centímetros, 17, 18, é o que tem aí. Então, deixa eu deletar aqui. Nós iniciamos com esse tubete. O que que eu faço? Eu vou lá pro Google e coloco assim, ó, o objeto que eu quero para colorir. Então, eu escolho aqui a árvore, tento ver a árvore que eu gosto, ó, gosto dessa aqui, clico nela, dou um copiar, vou lá pra dentro do Corel, dou um colar e tá aqui a nossa árvore. Eu sei que o tronco, ó, vou puxar uma régua aqui na base, tá? Vou trazer esse tronco pra cá, ó, esse tronco, ele vai ter que passar do meu tubete, ó. Deixa eu ir levando. A copa pode até começar ali, mas olha só, a grosso modo, eu vou trazer ele pra cima. Shift e B, G, Up, deixa eu botar, vou botar esse tubete numa cor aqui só pra gente ir, ó. Mais ou menos, é isso aí que vai acontecer, ó. Deixar o tubetinho aqui do lado. Com essa ideia aqui, eu precisava de um tronco mais bem desenhado. O que que eu fiz? Você aqui, você pode colocar também tronco de árvore pra colorir, ó. Tem esse aqui, ó, vou pegar, a grosso modo, vou pegar esse aqui, tá? Poderia ficar aqui um tempão escolhendo, mas só pra vocês terem noção. Copiar a imagem, vou lá pro Corel, coloco o colar e imagem. Então, esse é o nosso tronco. Então, vamos tirar a árvore de lado, vamos começar primeiro com o tronco. Tá aqui ele. Ó, teoricamente, ele vai dar ali. Eu venho aqui primeiro em rastrear bitmap, dou um rastreio na linha de contorno. Ele vai rastrear. Muito bem, parecia dar um ok. O que que você faz? Puxa o que você quer, deleta o que que você copiou. Tá aqui o seu, o seu tronco. Se ele estiver perfeito, você já consegue usar ele aqui. Se não, você pode ir redesenhando. Como é que eu faço se eu quero redesenhar algo que eu não consigo usar? Digamos que eu tinha uma imagem colorida. Eu seleciono ela, clico com o lado direito do mouse e escolho bloquear objeto. Pronto, eu bloqueei ela. Aí, eu venho com essa ferramenta aqui, ó, de mão livre. E vou começando a desenhar o meu tronco. Eu vou começar desenhando o meu tronco. Vamos ver se meu lado está chatinho. A partir daqui, ó. Só pra você ter uma noção, não vou ficar aqui perdendo muito tempo, mas só pra ter uma noção, é mais ou menos assim. Deixa eu puxar daqui pra lá. É mais ou menos isso que se faz pra ir desenhando um objeto. Aí, a gente escolhe essa ferramenta aqui, clica com o lado direito do mouse em curva. Aí, você vem e vai ajustando ela, tá? Tem N formas de fazer. Não vou entrar nesse detalhe, aí você teria que estudar mais profundamente o coro. Mas, mais ou menos, voltando à nossa essência lá, que é o desbloquear, que é o tronco, a árvore, enfim, está mais ou menos aqui. Vou dar um F3, vou trazer eles pro meio da página. Vou te mostrar rapidamente como é que eu fiz aquilo ali. Vou dar um bloquear objeto aqui pra bloquear os dois, que eu posso trabalhar em cima à vontade e não vou interferir. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vocês lembram que eu tinha mais ou menos essa copa, né? Ó, deixa eu colocar ela aqui por trás. Ó, mais ou menos isso. Eu vou fazer, como tá essa copa aqui, ó? Lembra que eu fiz umas bolas? Ó, eu vou pintar essa bola de vermelho, porque eu vou duplicar ela, vai ficar mais fácil pra você entender. Vou dar um F2 pra aproximar. E nós vamos agora multiplicar esses círculos. Como é que você puxa um círculo certinho? Ó, é nessa ferramenta aqui. Clica na tecla Ctrl e aí você puxa uma coisa redonda. Se eu não estiver apertando o Ctrl, ó, eu posso fazer uma elipse, posso fazer uma elipse horizontal. Mas se eu apertar o Ctrl, ele vira um círculo perfeito. Então, deixa eu deletar. Tá aqui o nosso círculo. Eu vou trabalhando os círculos aqui, ó. Leva ele com o lado direito do mouse e duplica. Se vocês perceberem na minha árvore, ela tem círculos de tamanhos diferentes. Sempre vai sobrepondo, ó, preocupe-se em sobrepor eles, opa, em sobrepor as linhas. E também se preocupe em colocar de tamanhos diferentes, ó, vai reduzindo. Tá? Eu vou pegar essa aqui e vou trazendo pra cá. Nossa copa já tá começando a ficar montada. Só pra vocês entenderem. Não dá pra entender muita coisa, né? Mas eu vou selecionar isso aqui. E venho aqui, ó, em... Só que eu não vou fazer isso agora. Eu só vou mostrar pra vocês como é que eu faria, ó. Eu vou soldar ela. Ok? Na verdade, eu preciso deixar... Lembra que eu falei que faz tempo que eu fiz a minha, né? E eu tenho que deixar ela mais afastada. Tenho que deixar alguns buracos. Vamos dar uns Ctrl Z aqui pra ficar fácil pra vocês entenderem. Nós temos que deixar uns buracos. Vou dar um F2 pra aproximar. A gente precisa sobrepor, mas ao mesmo tempo, a gente tem que deixar uns buracos aqui, ó. É o que vai fazer aparecer bolas. Vou fazer aleatoriamente aqui, só pra ser mais rápido e você entender. Olha só o que que acontece. A hora que eu selecionar, vai aparecer mais uns buracos dentro, ó. Deixa eu tentar chapar isso aqui pra você entender. Vou chapar de verde. É bom até chapar pra gente começar a olhar se essa nossa árvore ficou bonita, ó. Ó. Faltou, faltou grudar com essa bola. Vou segurar o Shift, pego esse círculo que tá aqui, soldo, pinto de verde. Tá aí, ó. Mais ou menos, vocês estão vendo? Ó, mais ou menos já começou a ficar com a cara de uma árvore diferente. E aqui, depois que a gente fez isso, a gente vem pro contorno, amplia esse contorno, pega aqui e começa a puxar, ó. Solta. Venho aqui arredondar cantos. Vou escolher aqui 4 milímetros. E aqui a gente, vou deletar aquela árvore ali de baixo, que ela já me serviu. Aqui ainda continua bloqueado, né, deixa bloqueado por enquanto. Mas se vocês olharem bem a minha árvore, ela tem uns outros efeitos. Deixa eu separar aqui pra você entender. Vou separar o grupo de contorno. Opa. Teoricamente era pra ter separado. Vamos ver. Separei. Então, tá aqui, aqui seria o tapete da árvore. E você pode, aí nesse caso aqui eu gosto de tirar essas imperfeições, tá? Venho aqui com essas ferramentas. Seleciono tudo que não me interessa e deleto. Então, o tapete da copa tá pronto. Esse aqui, ó. Se vocês notarem aí, tô deixando a árvore aí do lado pra vocês entenderem. Eu ainda criei uns outros círculos aqui, aleatoriamente. Deixa eu apertar o shift e puxar umas bolinhas. Deixa eu ir de novo. Ó, e eu fui largando umas bolinhas aleatoriamente aqui dentro, ó. Opa. Eu clico e eu levo e com o lado direito do botão do mouse eu clico com o lado direito, ó. Aí eu tô... Porque se eu só levar e não fizer nada, ele some daqui. Eu tenho que deixar ela onde ela tá. Eu levo ela e clico ela aqui. Tá vendo que ela tá azulzinha, né? Eu clico com o lado direito do mouse. Aí eu dupliquei a imagem. Então, a hora que eu fizer isso aqui, ó. E colocar pra soldar... Opa, perdão. Ó. Se eu colocar... Vou mostrar a ferramenta. É a segunda ferramenta aqui, ó. A ferramenta aparar. Ó. Se eu for aparar, ficaram os buraquinhos. Tá vendo? Aí a hora que a gente cortar isso aqui em verde, tá vendo que aparece lá, ó. E a gente joga isso aqui fora. Aqui, eu não tô olhando pra minha árvore agora, mas acho que eu coloquei dois tons de verde, né? Então, eu posso colocar um verde mais escurão lá e um verde mais claro aqui, só pra vocês entenderem melhor. Então, é isso, ó. Isso é... Com essa mesma ferramenta, você pode... De sobrepor e soldar, você pode criar um objeto totalmente diferente pro seu tubete. Ok? Espero ter ajudado. Beijo no coração. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um curtido. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.